Agora vamos de esporte. A gente vai conhecer uma capixaba que está prestes a conquistar a mais alta graduação na capoeira. É a Sabrina Bade. E o repórter Jorge Félix bateu um papo e conheceu um pouquinho da rotina dela. Professora de educação física há 15 anos, Sabrina define a profissão. A gente está o tempo todo se movimentando, aprendendo novos movimentos. Então acredito que a educação física vem para contribuir com esse desenvolvimento e aprendizagem motora para a nossa vida. A aula se torna uma diversão e ao mesmo tempo a atividade serve para as crianças usarem na sala de aula. A gente aprende brincando. Através das atividades lúdicas e recreativas, a gente desenvolve habilidades motoras básicas de deslocamento, de agachar, pular, correr, arremessar. Então são habilidades que as crianças utilizam no dia a dia. À tarde no colégio e à noite, Sabrina também é professora. Mas aqui, professora de capoeira. Volta, desce, inverte, fui atrás. Regiro. 4 de maio. Agora em 2018, uma data importante para Sabrina na capoeira. 7 horas da noite, teatro da UFIS. O que vai acontecer? Vou me formar mestra de capoeira. A corda roxa dará lugar à cor vermelha. Eu estou simbolizando uma série de mulheres que gostariam e que querem pleitear essa mestria e que é possível. Então acho que essa representatividade, através de mim, nesse momento, vem só enaltecer a capoeira. A Sabrina tem o reconhecimento de alunos estrangeiros. Um israelense e um mexicano que trabalham e estudam em Vitória. É uma inspiração para a gente que faz capoeira, porque ela luta, sua vida é uma luta, é uma mulher que luta. O mais importante é que é uma pessoa que junta o grupo e tenha uma energia positiva e de respeito a todo mundo. A médica Joana Zanqueta se espelha na professora. A Sabrina, para nós, é uma referência, uma referência da mulher na capoeira. Professora de capoeira, que joga com facilidade. É a Sabrina, que mesmo perto de chegar no ponto mais alto, quer mais. Eu quero mais 26 anos, mais 30 anos, mais 40, porque apesar de a gente chegar no grau máximo, na verdade eu começo um novo ciclo. Obrigado.